Alô, alô, internautas de plantão! Bem-vindos ao nosso site do Moinho, agora totalmente no ar, cheio de coisas aí pra vocês, cheio de conteúdo, né? Isso aí, Lala! Músicas novas, estamos aqui colados agora com a 14, bombando de conteúdo e novidades pra vocês. Nosso site totalmente remodelado, toda a nossa ação de internet remodelada, MySpace, Twitter, pô, vamos bombar essa internet aí com o Moinho agora. E a gente quer convidar vocês, até porque é a grande forma da gente se comunicar. E pode ter certeza que a gente está atento, a gente está acompanhando, a gente gosta de estar perto de vocês. Sim! Vamos estar sempre postando material novo, sempre assim nas viagens, a gente vai estar sempre informando o que está rolando de agenda e das intimidades do hotel, aquelas coisas, aeroporto, restaurante, bagunça. Eu acho que vocês gostam de saber, né? Então é isso, vamos fazer essa troca bacana, A gente espera vocês aqui no www.moinhooficial.com.br Estamos juntos! Massa!